Bom dia gente, acordei, to fazendo esteira, 15 minutos, falta 15 ainda Que fome, to morrendo de fome Faltam só 2 minutos, são os 2 minutos mais demorados da minha vida, vocês não tem ideia, eu to querendo chorar aqui Minhas pernas estão andando pra caralho, Gustavo, você é muito fresco, para de reclamar Véi, vocês tem noção que eu não faço meia hora de esteira, não costumo fazer isso, desculpa Vocês não tem ideia do quanto que eu to suando Já da calor, e eu ainda invento de correr por meia hora, derretendo Que delícia Fazendo uma ruiz, pode mexer senão vai queimar, porra Gente, o Igor jogou sabão no arroz, olha só, ta fazendo um monte de espuma Puta que pariu Igor, presta atenção Vou ensinar uma coisa pra vocês que eu aprendi pra descascar alho Chacoalha Não tem mais nada certo Chupa, chupa Tchau 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 Tchau